No princípio, meu amor Me tratava como se fosse rainha Passei a bala no pala e te mandava A te prometeste dar-me a casa linda na espação A te prometeste dar-me a vida linda Se traição Se traição Meu marido Vai de repente mudar de ideia, meu marido Vai de repente mudar de comportamento Vai de repente mudar de ideia, meu marido Vai de repente mudar de comportamento Passa tempo no bairro Sempre volta na madrugada Passa tempo fora de casa Sempre volta no dia seguinte Passa tempo no bairro Sempre volta na madrugada Passa tempo no bairro Sempre volta no dia seguinte A te prometeste dar-me a casa linda na espação A te prometeste dar-me a vida linda Vai ser traição Sei traição Meu marido Vai de repente mudar de ideia, meu marido Sempre vem me bateria à toa Sempre vem me bater e à toa Meu marido Sempre vem me bater e à toa Sempre vem me bater e à toa Meu marido Quem é mais gente? Só novidade Sempre vi minha bateria atoa Sempre vi minha bateria atoa Meu amor Sempre vi minha bateria atoa Sempre vi minha bateria atoa Yo! Chuprou, já veio Na verdade me sinto na cadeia Apaga minhas falhas Na verdade me sinto na cadeia Apaga meu desprezo Na verdade me sinto na cadeia Apaga minhas falhas Na verdade me sinto na cadeia Apaga meu desprezo Agora é tua sair Mano, tua sair Baby, tua sair Eu já cumpri a minha vez Mano, tua sair Baby, tua sair Olha, tua sair Eu já cumpri a minha vez Agora tua sair Já sai Mano, tua sair Baby, tua sair Eu já cumpri a minha vez Julião Prono Beat Sempre vem me bater e a toa Sempre vem me bater e a toa Meu marido Sempre vem me bater e a toa 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 Minha ambas rede A embaixada da UFSA Minha ambas rede Minha ambas rede